O trabalho do Falcão é excelente, o trabalho do Falcão é excelente, o Falcão surpreendeu a toda a torcida do Bahia, não a mim, que eu tinha certeza que o Falcão ia fazer um grande trabalho, que o Falcão foi um grande jogador, o Falcão ia ser em T2, arrebentou e o Falcão foi campeão de 2012 no Internacional, o Falcão foi um grande treinador. O que mais positivo você teve visto no trabalho do Falcão? O esquema tático, o Bahia está jogando, o Bahia está tocando a bola, então o Bahia está tocando muito a bola, coisa que não acontecia há muito tempo, o Bahia antigamente dava chutão, hoje o Bahia está jogando, então o Falcão mudou o esquema de jogar do Bahia. Quem são os bons jogadores do Bahia hoje? Todos os jogadores são bons jogadores. Os destaques? O goleiro Omar, o lateral. E o Marcelo Lomba tiver recuperado, tem que voltar. O Gabriel, o Marcelo Lomba tem que esperar a ver dele, é o mais peroso, então o Marcelo Lomba tem que esperar. Kic está jogando bem, o Sousa está jogando bem, o Lulinha apesar de estar fora da equipe está jogando bem, então o Bahia tem uma equipe muito boa, essa equipe do Bahia vai surpreender nesse campeonato brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, por isso que eu tenho muita fé que o Bahia vai ser campeão da Copa do Brasil e a Sul-Americana, o Bahia vai disputar pau a pau com o São Paulo. O Bahia tem todas as condições de ganhar o São Paulo e ser campeão, por que não? Se São Paulo, Grêmio, Internacional, Boca Juniors, Real Madrid, Barcelona tem estrutura de ser campeão mundial, por que o Bahia não pode ser campeão mundial? O Bahia pode sim, o Bahia, Flamengo, Grêmio, essas equipes que é campeão mundial, o Bahia está brigando para ser campeão do mundo disso. O Barcelona, o Real Madrid, o Inter de Milão, o Boca Juniors, eu sei que é outra estrutura, mas o Bahia está bem perto do Barcelona, bem perto do Real Madrid, bem perto do Inter de Milão, bem perto do Roma da Itália, o Bahia não deve nada a São Paulo, não deve nada a Corinthians, o Bahia não deve nada a Vasco, em termos de estrutura o Bahia não deve nada a nenhum time do futebol brasileiro, o Bahia é um time de ponta. E pela partida que o Magno fez para o Flamengo, tem que ser titulado, não tem? Ele fez uma partida muito boa, um primeiro tempo muito bom, o segundo tempo ele caiu um pouco de produção, porque ele estava muito tempo parado, e mais o Moraes vem jogando por muito tempo, vai ser uma briga boa, Magno e Moraes, agora na minha opinião, são dois bons jogadores. Você criticou muito Souza no início, achava que Souza não ia dar certo, estava ganhando um monte, jogando um pouco, e hoje você mudou o seu pensamento? Eu não critiquei Souza não, eu fiz uma observação, ele não ganha muito não, ele está ganhando o que ele merece, não é dito? Souza é um grande jogador, mostrou isso no Flamengo, mostrou isso no Corinthians, foi assim lá no Vasco, O torcedor cobra não só de Souza, como de todo jogador, empenho, dedicação, força de vontade, postura dentro de campo, ética profissional, ética social, né? Porque todo jogador tem que ter ética profissional, tem que ter ética social, e Souza é um grande jogador, Mas a equipe do Bahia só tem um grande jogador, e essa equipe vai surpreender no campeonato brasileiro e na Copa do Brasil e Sul-Americano, Porque o Bahiano é o maior favorito para ser campeão baiano, que já é campeão baiano. Agora a Copa do Brasil vai ser uma briga de cachorro grande, a Sul-Americana briga de cachorro grande, E a Série A é briga de cachorro branco, grande, porque todas as 20 equipes tem condições de ser campeão, E o Bahia é uma das maiores, o Bahia é a maior equipe, a maior favorita para ser campeão da Série A de 2011, A Copa do Brasil já é nossa. Ok, bem, obrigado. Obrigado, obrigado, dito, ó. Caralho demais.